Fala gurizada, tudo certo? Hoje estou fazendo o primeiro teste com um adaptador de áudio na GoPro E é muito estranho, eu botei no capacete que... Eu tenho dois capacetes que eu uso assim, né? Um eu uso só pra andar no dia a dia, ir por treino, botar a cabeça suada e tal E tem outro que eu uso pra dar rolê mesmo, que é o capacete que teoricamente é melhor E nesse capacete que é melhor, eu adaptei o conversor do microfone da GoPro e tal E estou testando, tive que comprar um microfone novo também Não sei se esse áudio não vai ficar muito estourado, espero que não E agora estou testando a primeira vez Que eu posso dizer o seguinte Cara, esse adaptador de áudio da GoPro não foi feito pra ser algo, tipo... Como é que eu vou dizer? Não é simples, mas... Vamos lá, resumindo O teu capacete fica um trambolho É câmera, é receptor, é microfone Aí o receptor tu coloca numa posição meio ruim Porque o cabo é meio firmezinho, assim, meio durinho E aí... Tem que colocar o receptor Por fora do capacete, obviamente, né? É, um negocinho, uma caixinha, não cabe junto Olha, 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 olha a cagada Tô dizendo E aí, cara, bah, não é um negócio pra ser, assim, prático, vamos dizer Fica meio trambolho o teu microfone O teu capacete fica trambolho com câmera, com tudo, né? Mas A parte boa É que facilita demais Vídeos com... Que o cara quer pegar o áudio da GoPro, né? Porque, cara, vídeo de motovlog, como é que eu fazia, tá? Desde sempre A primeira câmera que eu tenho Que tem microfone Que eu uso o microfone direto nela É a GoPro Então Como é que eu fazia antes, né? Eu tinha um celular Um segundo celular Que eu usava só pra gravar o áudio E aí Eu levava esse celular no bolso Deixava ele gravando, né? E aí gravava a GoPro Depois Eu tinha que sincronizar o áudio Só que Cara, isso era um problema Porque o áudio da GoPro mesmo Ele não pega o que tu tá falando, né? E às vezes Não pega nem direito O motor da moto O que sai do escapamento da moto Ele pega muito do vento Porque o microfone fica pra frente ali, né? Então pega bastante vento E aí Cara, era ruim de sincronizar Sem contar que Tinha isso Olha Nossa, velho Esse negócio O que fizeram? Eu vou te contar Sempre molhado Olha só o que tá Esse negócio Tá sempre molhado Cara, era Uma mão assim Pra sincronizar o áudio Sabe? Era uma baita mão Pra sincronizar o áudio Então Porque daí, cara Se tu não Se no editor Tu põe pra sincronizar Ele não consegue sincronizar Sozinho E visualmente Também tu não consegue Enxergar as ondas de som Ali Pra Se visualmente Tu não consegue Visualizar as ondas de som Pra Sincronizar Cara Assim, pensa numa mão Que era pra sincronizar Um áudio Então Ah, esse negócio Esse adaptador Que vai direto na GoPro Pra botar um microfone Direto na GoPro É Uma Nossa Uma Facilidade Imensa Assim, sabe? Aí o problema é isso, né? E o outro problema É o seguinte Esse meu capacete Cara, ele é pra ser Um capacete bom E tal Fibra de carbono Caramba Tricomposto Só que ele tem Uma característica Que tu ouve bastante O vento Então Se eu tô na estrada Pra falar Usando esse Com esse capacete Eu consegui falar E tal É estranho Porque o vento Fica bem forte Tu quase não consegue Te ouvir, sabe? Mas acho que é uma característica Dos capacetes De alguns capacetes E tal, né? Mas é isso Vamos fazer esse teste Eu tive que comprar Uma janelinha lateral Também Com abertura Pra GoPro Essa é outra Outra coisa Que a GoPro Também parece Que não Não é muito Sei lá Não facilita muito A coisa O que que acontece? Pra te conectar No Pra te conectar O microfone Você tem que abrir Toda a janelinha lateral Da GoPro Essa janelinha lateral Ela dá acesso A micro SD Bateria E a entrada E a entrada USB De fato E aí Pra tu conseguir Usar o microfone Tu tem que colocar Na entrada Micro SD Na entrada USB, né? E aí Tu tem que deixar A janelinha inteira Da GoPro Aberta E deixar tudo exposto Tá ligado? GoPro Poderia Sei lá Ter colocado Um facilitador Assim Pra Um facilitador Pra tu não precisar Deixar tudo aberto Aí O que que acontece? China, né? Os Guli Os Guli Conseguiram fazer Os Guli Fizeram Que tu abre Só a janelinha USB mesmo E aí Tu não precisa Tu não precisa Deixar tudo aberto Tudo exposto Fica só O USB Ali mesmo Tu não precisa Tu não precisa Abrir todo o negócio Ou que nem Eu tive que fazer Que foi Remover a tampinha Aí tu remove A tampinha E Tu remove A tampinha E deixa Tudo aberto Ali Aí claro Na chuva Tu não grava Ou Grava sem Sem microfone Ou Deixa aberto A tampinha Balançando Que é uma merda Eu com Pisca pro lado Errado As Três ruas Atrás Tô dizendo Que carro é esse? Alguém Sai putz Ó Ó Ó Ó Mas é isso Curizada vamos ver se esse áudio vai prestar, se eu vou conseguir reutilizar esse áudio nesse vídeo, né? E olha uma mochila de levar, de levar pets, não tem pet ali dentro, será que ela leva pet? Será que ela leva os gatos dela para passear? Seria interessante, ou não, sei lá, coitado do bicho, é uma cera, mas é isso, gurizada, valeu por ter assistido até aqui o vídeo, é nice, até a próxima, se é que esse vídeo vai ser publicado, né? Porque se o áudio ficou muito estourado por causa do microfone novo, nem vai ser publicado, aí eu não tenho que fazer outro e pensar em soluções.